Fala Ghost, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim! Você está no canal Alex Frost Games e este vídeo vai te levar até o Yeti Sim, o albuminável Homem das Neves que chegaram em Ghost Recon Wildlands Lá pelo ano de 2018, salvo engano É, foi um desafio que reuniu todo mundo da comunidade Pra desvendar alguns códigos, né? Pra gente encontrar exatamente o ponto do Yeti Pra você que já fez tudo isso Já tá passando na tela o local pra você refazer a hora que você quiser o Yeti Caso você não fez, espera a vinheta do canal Que a gente vai passar todos os pontos que você deve ir Para encontrar este último local e enfrentar o Yeti Lembrando que, além disso, eu vou passar uma dica muito especial De como você eliminar ele sem dar nenhum tiro É muito fácil E o comando que você deve fazer Para que facilite ainda mais o seu ingresso até o encontro do Yeti Já fique sabendo de outra coisa No final desse vídeo tem vídeos no card Que são essenciais, são fundamentais e legais pra você estar assistindo E tudo isso você sabe onde é que você encontra, né? É no canal... Tchau... Agora, para o Brotherhood! Vamos lá. 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 Vamos lá.